Fala aí galera, beleza? Flávio Paulo e a gente volta com mais um vídeo e hoje pessoal a gente vai estar falando sobre a organização das teclas no teclado antes da gente começar com as vídeo-aulas de Windows, tá? Essas aulas que a gente já viu aí são algumas aulas de introdução pra gente estar situando pra quem tem alguma dificuldade ou dúvida ainda, tá? Basicamente pessoal, a gente já falou sobre o teclado, mas a gente precisa saber como ele é dividido e pra que serve determinadas teclas. Ele é dividido em cinco grupos, então a gente tem primeiro as teclas de digitação alfanumérica, que são aí as letras, os números, a pontuação e símbolos. As teclas de controle, que são ESC, CTRL, SHIFT, ALT. As teclas de função, que é essa da primeira linha aí, que ela não tem tarefa específica, ela não tem função específica, varia de programa pra programa e elas são rotuladas de F1 até F12. A gente tem as teclas de navegação, que pode ser utilizada pra movimentar o cursor, os documentos de texto ou as páginas da web. E o teclado numérico, nos teclados convencionais aí, que ele é igual de uma calculadora convencional. Não são todos os notebooks que tem um teclado numérico, mas ele facilita muito a utilização aí dos números. E todo teclado tem três LEDs correspondentes a NUMLOCK, CAPSLOCK e SCRELLLOCK. E essas três teclas, é do tipo liga e desliga. Então quando o LED do NUMLOCK tá aceso, quer dizer que o teclado numérico tá ativo. Quando o LED do CAPSLOCK tá aceso, quer dizer que as letras sairão em caixa alta, que é maiúscula, então ele altera entre minúscula e maiúscula. E depois a gente tem o SCRELLLOCK, que na maioria dos programas, o pressionamento dele não tem efeito algum. Em alguns programas, o pressionamento do SCRELLLOCK altera o comportamento das teclas de direção e das teclas PAGE UP e PAGE DOWN. Por exemplo, no Excel, se a gente tiver que o SCRELLLOCK é ativo, se a gente utilizar a setinha pra baixo e a setinha pra cima, ele não faz a movimentação de célula, e sim da página. E tem as teclas do teclado também. Começando pelo ESC, que é uma abreviação de SCAP. Ele cancela a operação em andamento, ou volta pro passo anterior. A gente tem o PRINSCREEN, que alguns teclados vêm PRTS-CR, que no DOS, antigamente, quando você pressionava ele, ele mandava o que tava na tela direto pra impressora. Hoje ele captura a tela, deixa salvo na área de transferência, e você pode colar lá no pad pra poder imprimir ou deixar salvo. Tem o PAUSE BREAK, que quando você pressionava ele, ele pausava a execução de um programa, e em combinação com o CTRL, ele interrompe a execução do mesmo. O BACKSPACE, que é essa setinha direcionada pra esquerda, acima do ENTER, ele apaga o carácter que tá à esquerda do cursor, ou o texto que tá selecionado. A gente tem o INSERT, que vem na sigla INS em alguns teclados. Ele ativa ou desativa o modo de inserção. Quando esse modo tá ativado, o texto que você digita é inserido no cursor. Temos o DELETE, que alguns teclados vêm como DEL. Ele exclui o carácter à direita do cursor, e quando tá selecionado algum arquivo, algum item, ele manda pra lixeira. Nós temos a tecla HOME, que move o cursor pro começo da linha, ou quando você tá navegando, ele vai pra parte superior da página. Tem o END, que é o inverso, que manda o cursor pro final da linha, ou na internet ele vai pra parte inferior da página web. Tem o PAGE UP, que move o cursor uma página acima, o PAGE DOWN, que move o cursor uma página abaixo. O TAB, que é a abreviação de TABULATE, então a gente move o cursor vários espaços à frente, e cria tabulações. E quando você tá preenchendo o formulário, coisa do tipo, ele vai pra próxima caixa de texto pra você tá digitando. Temos o SHIFT, que alguns teclados vêm com uma setinha pra cima. Se você pressionar ele, ele deixa a letra em maiúscula, e ativa a segunda função da tecla. Então pra colocar a crase, aspas, arroba, a gente pressiona o SHIFT. Temos o CTRL, que alguns teclados vêm CTRL. Ele é uma tecla modificadora, então a gente precisa pressionar outra tecla em conjunto pra tá fazendo alguma ação. Por exemplo, CTRL e o C copia, CTRL V cola. A gente tem o ALT, que é a abreviação de ALTERNATE, sozinho também não faz nada. Mas se a gente pressionar, por exemplo, ALT TAB, ele vai pra janela seguinte. Se a gente pressionar ALT F4, ele fecha a janela. Nos teclados, padrão ABNT2, que já foi dito na aula sobre teclado. Se você ainda não viu, você pode estar clicando em algum lugar aí na tela, ou aqui embaixo na descrição vai ter o link também. Que significa ALTERNATE GRAPHICS. Ele ativa a terceira função da tecla. Então, pra colocar a bolinha de graus, o Azinho de primeira, o Ozinho de primeiro, de número, você usa o ALT GR. Temos a tecla ao lado do CTRL, que tem o logotipo do Windows, que muita gente chama de tecla Windows, ou pode chamar também de WinKey. Ele abre o menu iniciar. Temos o ENTER aí, que todo mundo conhece, que ele dá uma quebra de linha. Em caixa de diálogo, a opção que tá ativa, ele confirma. Temos a barra de espaço, que dá um espaço à frente no cursor, e ativa botões de seleção em formulários. Temos o SYSTEM REQUIREMENT, e alguns teclados vêm SYS, RQ, tá sempre em conjunto com a tecla Print Screen. No DOS, ele faz uma solicitação ao sistema, mas no Windows ela já foi desabilitada. E as setinhas pra esquerda, direita, cima e embaixo, que faz a movimentação de cursor, rolagem de página, movimentação de celos no Excel, por exemplo. E falando do teclado numérico, pessoal, vejo que algumas pessoas têm dificuldade na parte de multiplicação e divisão. Porque a adição e subtração, o símbolo continua, mas o asterisco corresponde à multiplicação, e a barra corresponde à divisão. E a gente tem algumas teclas duplicadas, no caso do Home, PageUp, PageDown, End, Del, mas a gente encontra ela aí no resto do teclado, como já foi dito. Pessoal, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, o link pra download desse PDF, então você pode estar utilizando, fazendo consultas futuras, tá? E qualquer dúvida que você tiver, só deixar aqui no campo dos comentários, e se faltou alguma coisa, compartilha aqui embaixo também, sua opinião é muito bem-vinda. Pessoal, muito obrigado pra você que assistiu até aqui, se você gostou, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra você ser sempre avisado quando a gente lançar um vídeo novo. Muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo, e fui! Oh my god!